O medo de dar errado. Cara, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso. Olha isso. Primeiro deixa eu cortar umas ameixinhas aqui. Olha o tamanho disso aqui. Peguei um monte de bagulho. Boeirinha. Ah, isso aqui é muito bom. Lembrei de uma coisa agora. Joguei a semente fora ali. Você sabia que os maiores responsáveis por... Por plantação de árvore são os morcegos. Os morcegos que enchem o saco, pelo menos lá em casa. Enchi o saco no telhado de casa. Entrava no forro, fazia uma barulheira. E eles são os maiores responsáveis pela plantação de árvore do planeta. Eles consomem, fruta junto com semente e tudo. Cagam. Nasce árvore. Imagina que os passarinhos estejam ali também, competindo junto. Porque eles também fazem isso, né? A gente sempre joga semente fora também. Corre risco de nascer, mas eles estão na natureza sempre, o tempo todo. Caramba, velho. É muito grande isso aqui. Olha que visual mais ou menos. Caraca. Bonito, né? Muito bonito. Vamos continuar a nossa viagem. E a gente vai conversando. Opa, 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 opa. Tem uma trilha ali no meio. Pera aí. Pera aí. Pera aí que eu vi uma trilha aqui. Mas provavelmente... Ah, não é trilha não. Acho que é cagador mesmo. Se você quer uma trilhinha, já ia me meter de bike ali. Cara, eu acho que é mais medo. Medo é a palavra certa, sabe? Medo, 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 medo e muito medo que a gente tem de falhar. Que as coisas dêem errado, sabe? E principalmente quando a gente é jovem. A gente tem tanto medo, cara. Tanto medo. E é uma coisa que... É uma conversa que os nossos pais têm que ter com a gente, sabe? Eu já estive com a Violeta e vou continuar tendo sempre. Que ela não tenha medo de errar. Sabe? Porque... Cara, isso me bloqueou tanto, velho. Mas tanto, tanto, tanto. Me impediu de fazer tanta coisa legal na vida. Às vezes não ia ser legal. Às vezes ia ser uma bosta. Mas eu ia ter aprendido mais cedo. Sabe? E quanto antes tu aprende essas coisas... Brilha? Fica ligado aqui pra não ir pro outro lado porque... Vem bike descendo num gás aqui daqui a pouco. Dá ali de frente. Sabe? Quanto mais cedo a gente aprende as coisas... Melhor. Por quê? Porque você tá mais preparado pra vida, cara. Sabe? Então, assim... O pessoal pergunta... Ah, Breno. Não tem medo de ir pra Itália? Vocês tiveram medo de ir pra Itália? Não tem medo de viver aí? Não tem medo da guerra? Não tem medo... De... Não teve medo de largar o teu trabalho fixo de caminhão? Que tu ganhava lá? Teu salarinho certinho? É... Morava junto com os teus pais? Né? Não pagava aluguel? Não... Sabe? Tava confortável? Não teve medo de fazer isso? Óbvio que eu tive medo. É óbvio. Né? Largar... O... O caminhão pra começar a criar conteúdo. Meu trabalho... Fixo que eu tinha. Imagina só... Se eu não tivesse largado. Eu não teria... Não estaria aqui conversando com vocês sobre justamente isso. Né? Cara, às vezes... E muitas vezes... Vai dar errado. Tá? Vai dar errado. Esteja... Esteja preparado... Pra entender isso. Que é o mais importante. Sabe? Se der errado, você sabe. Cara, é... É isso. É a vida. Sabe? A vida te ensina muita coisa... Através de erros. Infelizmente. Ou felizmente. Depois... Depois vocês vão... Ver o lado bom disso. Sabe? Pra quem tá começando na vida. Quem é jovem, adolescente. O pessoal que já tem mais a minha idade já sabe o que eu tô falando. Né? É... Cara, mas... O medo da falha me bloqueou... Muito... Principalmente na criação de conteúdo. Sabe? Eu tinha muito medo de falhar, de errar, de falar... Coisas erradas, de falar... É... Tipo... Putz... Será que o que eu tô falando é certo? Será que... Não tem gente que sabe mais que eu? Sabe? Sempre pensando nessas coisas assim... O medo da falha... E... É... Se você parar pra pensar... Realmente... Ninguém... Sabe... Absolutamente... É... Você vai passando... Adiante... Acabei de ver na estrava que essa estradinha... A ciclovia vai por ali... Mas a gente vai aqui pra baixo... Vamos dar uma olhada... Essas estradinhas são lá do lado do rio... A ciclovia vai por ali... A ciclovia vai por ali... E... A ciclovia vai por ali... 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 e aí e agora a gente vai a gente tem medo de pegar caminhos novos porque ó desconhecido você não sabe você tem que abrir o estravo e pesquisar e assim como a gente faz para ver um caminho novo de bike um caminho novo de na nossa vida a gente pega pesquisa um pouco a acho que é pra cá um vai tenta não há pode errado pode pode dar uma grande merda pode você vai aprender você vai aprender a próxima vez eu não venho por aqui vou por lá sabe é mais dolorido é mas se aprende muito mais sabe é assim assim que se aprende não faço a mínima idéia de onde eu tô agora lá tem um ponto de referência um beleza já sei ali tem outro ponto de referência que eu conheço aqui pra cima tem outro e aqui onde eu tô aqui agora não conheço nada então eu pesquiso um pouco e tomo uma decisão eu posso ficar aqui essa é a vida empacada reclamando porra não devia ter pego esse caminho meu deus do céu que merda putz cara que bosta esse caminho aqui não não é bom não é legal não sei pra onde ir bababá é isso que a gente faz na nossa vida a gente fica estagnado parado aqui né a bike tá enquanto a gente tem condições de andar pra frente só que medo e ali parece meio abandonado sem não será que vai dar bom ali parece mais abandonado ainda pra cá volto pra trás ficar onde eu conheço já é mais seguro né normalmente as pessoas fazem assim como é mais seguro por isso que as pessoas ficam morando com os pais as pessoas ficam estagnadas no mesmo trabalho um monte de tempo ficam na mesma cidade na mesmo país é sempre ali parado né com as mesmas pessoas por que porque não tem coragem de dar um passo adiante que que eu faço aqui agora bom eu vejo que hum beleza eu acho que pra lá vai ser bom e é isso que eu vou fazer atravesso e vou o que eu faço aqui a gente vai ver no caso é samba que eu acho que tá bom agora que eu sei que ela vai ser mais um tempo e o que eu vou fazer Deu ruim, aqui não dá em nada, totalmente fora do mapa, tá dizendo pra mim ir reto ali, mas não sei, vamos tentar voltar um pouco e ir reto lá. Peguei outro caminho, saí em outra bifurcação. E agora, o que eu faço? Escolho mais uma vez um outro caminho e taco-lhe pau. Ah, mas talvez aquele caminho lá seja mais curto. Talvez seja mais curto, mas eu peguei esse daqui e vai agora, sabe? Não fica chorando pelo que você deixou de fazer, sabe? Muitas vezes na nossa vida a gente fica estático também por causa disso. A gente fica chorando, putz, ai meu Deus, putz, lá atrás, né? Cara, eu já vim, pra quem conhece um pouco da minha história, assistiu aos poucos vídeos, os vídeos antigos, eu já vim pra cá, pra Itália. Não aqui onde eu tô agora, né? Claro. Mas a gente já veio fazer cidadania uma vez e a gente tentou ficar aqui. Tentou a vida aqui, que era o nosso sonho morar aqui. Depois, esse sonho desapareceu, né? E voltou esse ano, justamente porque a gente veio tirar essas férias aqui e a gente decidiu ficar. E, cara, eu fiquei por um tempo, assim, falando, meu, cara, se eu tivesse, sabe, sido um pouco mais duro, tivesse tido mais coragem, enfrentado um pouco mais o trabalho, porque eu peguei um trabalho aqui na época de limpeza industrial, e tava acostumado com o meu trabalho de sempre, que era dirigir, só, não precisava fazer muita força com a cor pedrada, tá? E não tivesse tanto medo, né, das novidades. Eu teria ficado aqui, talvez hoje, sabe? Fiquei remoendo isso um tempão na minha vida. E depois que eu aprendi isso, de que a gente não deve ficar chorando pelo leite derramado, que é uma coisa básica, né? Todo mundo deve saber disso, sabe? Fez total diferença, sabe? Fez total diferença, eu comecei a enxergar, falei, cara, só enxerga pra frente. Tem alguma coisa que você ficar pensando nisso, você ficar remoendo isso, vai adiantar alguma coisa na tua vida? Não. O que vai adiantar é sempre a ação, resolução dos problemas. O que que eu preciso fazer agora pra chegar do ponto A ao ponto B? Sempre isso, cara, sempre isso, sabe? A tua vida vai ficar muito mais prática, tu vai começar a enxergar, tipo, velho, eu ficar reclamando não adianta, sabe? Porra, devia ter pego lá o asfalto, lá, ó. Bem mais fácil. Devia. Não existe. O que que você tem que fazer agora? O que que eu tenho que fazer agora? Aqui ou ali. Escolhe e vai. Mapa. Mais ou menos onde a gente tá. E vamos continuar. Ah tá, aqui tem uma estrada que sobe ali pra cima. Não, não era pra esse lado de cá que eu queria vir. Então vamos descer essa trilha de novo. E vamos pegar aquela estradinha lá. E vamos pegar aqui. Vamos lá. Está aí no meio de uma produção ali, está tendo alguma produção de algum filme, alguma coisa, sei lá, os caras estão gravando. Olha ali, o pessoal fazendo rafting. Tem uma placa ali, a Vende-se, Terreno e Palestra de Rocha, que é a academia de escalada, certo? Que é o bagulho que tem aqui, toda essa estrutura. Vou mostrar para vocês aqui. Faz assim, ó. Onde você se conecta através desse cabo aqui e vai subindo. Porque tipo isso aqui, ó, isso aqui é fácil, sabe? Uma escalada é muito fácil, sabe? Não é uma coisa assim, nossa, super difícil, vai descalar. Então, você conecta, você bota uma cadeirinha, capacete e vai se conectando pelo cabo de aço e vai subindo. E aqui já não. Aqui é via de escalada, como tem lá naquelas vias que a gente faz lá, que você já conhece. Pô, legal as vias aqui. Interessante. Mais um lugar para a gente vir. Vergratia Ritivuta, o nome da via. Não tem nada de agarrar. Olha ali as proteçãozinhas. Vai subindo, vai subindo. Vem para cá. Também tem, ó, tem umas vias bonitas aqui. Será que é via? Ah, é via aqui. Que lindo, cara. Só que tem que parar de chover. Tem que parar de chover. Aqui, ó. Bonita aqui. Ufa, mas deve ser difícil. Sobe aqui, ó. Olha lá onde é a costura, lá na pontinha, velho. Negativo assim, ó. Ixi Maria. Coragem. Às vezes você vai se pegar na mesma situação que eu tô aqui agora. Tô percorrendo essa estradinha aqui já faz um bom tempo. E não tá dando lugar nenhum. Resultado nenhum tá vindo. E aí, o que que eu faço? Eu tenho a opção de desistir. Tenho a opção de voltar atrás. Vou de continuar mais um pouquinho. Hã? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vamos continuar mais um pouco. Mais um pouco. Não, vamos mais um pouco. Vamos insistir mais. Vamos insistir mais um pouco. Vou ver o dia que dá. Vamos insistir mais. E aí, a gente sai em algum lugar. Ó. Que lugar é esse? Não sei. Nós saímos num lugar. Privada, tava escrito. Atenção com o cão. Falei, hum, melhor não, né? Melhor não. Tem hora que a gente tem que pegar outra direção mesmo. Não adianta. A vida vai forçar, gente. Vamos voltando pra casa já. Vamos pegar essa decidana maravilhosa aqui agora. Atenção com o cão. Terminamos o nosso treino hoje com 40 e... Putz, deixa eu lembrar aqui. Ó. Com 40.86, 2 horas e 43 e 600 e pouco de ganho de elevação. Pra vocês verem. Olha só isso. Nossa senhora, fresquinha. Hum. Uma das frutas que eu mais gosto. Tentei usar um pouco o rolê como, sei lá, um aprendizado, né? Como quando a gente vai, sai pra pedalar, sai pra correr, sai pra explorar novos caminhos. Mas sim é na nossa vida, sabe? Não tem muito segredo. A gente aprende vivendo, né? E que legal que a gente tem uma plataforma como YouTube, como Instagram, como TikTok, essas plataformas digitais. Além de livros, além das formas tradicionais. De colocar um pouco do nosso conhecimento da vida e passar pras outras pessoas e tentar ajudar, né, cara? Isso é muito doido no mundo da criação de conteúdo. E vamos lá pro nosso comentário de hoje. O vídeo de hoje é do Corredor Nato. Ele comentou no último vídeo. Bike elétrica, cansa sim. Ele comentou assim. Bom dia, Brandon. Que dicas você dá pra iniciantes no mundo da corrida que já façam 15 km sem parar? Obrigado pela motivação. Curtido aqui o comentário. E, cara, a dica que eu dou é continuar firme, tá? Porque normalmente quem tá chegando nessas 15 km, tá chegando nos 21, tá? Continuar firme, que eu digo, é o quê? Às vezes a gente não vê muito desenvolvimento, sabe? Em vários momentos na evolução da corrida e na nossa vida também, como eu vinha dizendo ali antes, sabe? Que eu dei aquele exemplo da gente vai mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. A gente tem que insistir porque às vezes é falta de insistência, nossa. É falta de ficar mais um pouquinho agarrado, sabe? Porque a evolução não vem do dia pra noite, sabe? E pra algumas pessoas vem do dia pra noite quando tá começando, né? Você começa e vem aquela evolução. E aí você fica, tipo, meu, super feliz. E aí daqui a pouco para, sabe? Estagina, fica num platô, fica ali. Você tá numa estaca que, sabe, parece que não sai, não sai, não sai. Mas às vezes é isso mesmo. Você tem que insistir, 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 insistir pro teu corpo desbloquear mais uma coisa e começar a ter mais performance, a correr mais rápido, correr mais longe, né? E uma outra dica que eu posso dar, é óbvio, é se desafiar, né? E ir em caminhos que você não foi ainda. Eu corro 15, beleza. O que eu posso fazer agora? É meu objetivo correr só 15 km? Ou quero aumentar a distância? Ou quero correr esses 15 km mais rápido, né? Tem que ter objetivos, cara. Tem que ter objetivos. Eu sempre tenho que ter algum objetivo em vista porque senão a gente perde a motivação. E a gente fica... Claro que a gente pode só ficar correndo 15 km pra sempre, fazendo o mesmo treino pra sempre. Mas eu acho que, cara, a gente tem capacidade de fazer bem mais, né? E se a gente tem saúde, velho, a gente tá vivo, eu acho que a gente tem que usar toda a nossa capacidade, sabe? Minha opinião. Eu sou dessa opinião. Eu não acho que a gente tem que... Ah, não, só faz assim que tá bom. Cara, usa toda a tua capacidade. Vai, vamos um pouco mais além, sabe? A gente era assim. E a gente perdeu isso. É muita comodidade, é muito conforto. Então é hora da gente dar uma guinada na nossa vida. E a forma que, sei lá, eu vejo que me agrega muito, não só no esporte. Parece que é só esporte. Mas tudo ao redor muda, né? Porque o teu jeito de enxergar a vida muda. Então, vai um pouco mais além. É isso. Até a próxima. Nem pensa, só vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.